Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, está na Guiana Francesa para uma visita ao centro de lançamento de Curru. A repórter Gabriela Noronha está lá acompanhando tudo e conversa ao vivo com a gente agora. Olá, Gabriela, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite, uma boa noite a todos. Eu estou aqui em Cayena, a capital da Guiana Francesa, com o ministro Marcos Pontes, que vai explicar melhor para a gente. Olá, ministro, boa noite. Ministro, então explica para a gente qual é o objetivo dessa viagem. Olha, essa é uma missão com parlamentares. Nós temos agora no Congresso, chegou na Câmara, o nosso acordo de salvaguardas tecnológicas assinado no Brasil e Estados Unidos. É o primeiro de uma série deles que nós vamos fazer com outros países. E é importante que esse acordo seja aprovado no Congresso para nós passarmos para a segunda fase do projeto de Alcântara, que vai ser os planos locais, os planos de negócio, toda a parte de desenvolvimento econômico e social da região. Então, essa é a primeira fase. Nós trouxemos os parlamentares para cá, prioritariamente agora, nessa missão, para que eles conheçam o que acontece aqui na Guiana Francesa, a influência positiva e os erros também com relação ao centro de Curru, centro espacial de Curru, que tem uma atividade semelhante ao que nós pretendemos fazer em Alcântara. Ministro, a respeito do acordo entre o Brasil e Estados Unidos, o que é exatamente esse acordo? É para lançar foguete, satélite? O que é esse acordo? Esse é um acordo muito simples, que existia, pelo menos, muita desinformação com relação a isso. É um acordo comum, estabelecido entre países, de proteção, como o nome diz, de proteção de tecnologia. O que o acordo diz é que os Estados Unidos permitem que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer nacionalidades que contenham algum componente de alguma empresa americana e, em troca, nós preservamos, protegemos essa tecnologia americana. Esse é um acordo comum, de confiança entre países. O Brasil controla o centro de Alcântara com autonomia completa, com soberania completa. Não existe nenhum caso, por exemplo, de lançamento de armamento dos Estados Unidos. Eles não têm nenhuma intenção de lançar nada por aqui e também isso não prevê. O acordo não trata nada sobre isso. O acordo é simplesmente isso. Por que com os Estados Unidos, inicialmente? Porque 80% dos foguetes e satélites do planeta usam algum tipo de tecnologia americana embarcada. Então, para que nós tornemos o centro espacial de Alcântara como um centro comercial viável, nós precisamos ter esse acordo assinado primeiro com os Estados Unidos. Depois, a gente vai buscar esses outros 20% para completar o portfólio. E aí nós teremos lançadores de países diversos no nosso portfólio de fornecedores para lançar satélites, que vão ser os nossos clientes, de vários países que contêm, inclusive, tecnologia americana ou outras tecnologias. Então, o acordo é muito simples, já está no Congresso. Nós esperamos que ele seja aprovado com brevidade. E aí nós terminamos a primeira fase desse projeto, que é a assinatura e a aprovação desse acordo. A partir daí, nós passamos para uma segunda fase, que é a fase de planos locais, preparação, verificar tudo o que é necessário para o desenvolvimento, tratativa com as comunidades, envolver toda a comunidade, porque a gente tem um plano perfeito, vamos dizer, um plano que envolva tudo isso. E nessa ocasião, nós vamos trazer, então, líderes das comunidades, as autoridades locais, para virem também aqui, para conhecerem o que acontece aí do ponto de vista mais de plano de negócio e para que a gente consiga ter a melhor solução lá em Alcântara, com as lições aprendidas aqui e em outros centros. Uma vez tem esse plano aprovado, tudo certo, a gente passa para a terceira fase, que é a operação. Ministro, além de desenvolver o Programa Espacial Brasileiro, melhorar esse programa, também vai trazer, o acordo vai trazer benefícios para a população, né? Para a gente explicar para o pessoal que está em casa, que não entende muito de lançamento de satélite, quais os benefícios que esse acordo vai trazer para o Brasil e para a população? É, essa é a ideia, nós temos um programa espacial completo, mas que ainda está em estágio de, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Nós precisamos melhorar isso. O Brasil já tem um programa espacial há muito tempo. Então, nós precisamos de recursos no programa espacial. Então, como é que funciona um centro comercial? Nós temos alguns foguetes que são nossos parceiros, né? De empresas de vários países. Então, um foguete desse, uma empresa de um outro país, por exemplo, queira lançar um satélite, esse foguete é o nosso fornecedor. Montagem do satélite nesse foguete, lançamento de Alcântara, isso é pago pelo cliente que é do satélite, é pago para o Programa Espacial Brasileiro, uma certa quantia. Dessa quantia, vamos supor, um número qualquer, não quer dizer que seja 100, 100, qualquer coisa. 100, nós pagamos o nosso fornecedor, por exemplo, 50, ficamos com 50, desses 50, parte é para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, parte é para se colocar no desenvolvimento local. Então, a gente pode esperar novas escolas, isso é muito importante, a formação local, a gente pode esperar novos desenvolvimentos de infraestrutura local para atender tudo isso. Então, quem vai sair ganhando e muito com isso vai ser a comunidade de Alcântara, vai ser a região de São Luís, toda aquela região, o Estado do Maranhão como um todo, e o Brasil ganha soberania em poder projetar, testar, lançar seus próprios satélites. Certo, obrigada, ministro, pela entrevista. E, Roberto, a gente volta amanhã com mais informações. Volto com você no estúdio. Tá certo, Gabriela, agradeço a você e ao ministro Marcos Pontes pelas informações ao vivo aí dessa missão na Guiana Francesa. E a gente termina por aqui. Acompanhe todas as informações também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até mais.